Morinhos CD Atualizando! E a ideia é mais ou menos assim E aí? Como é que é? 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 Fure cortar o meu dia a dia Pra mim voar É um simples tempo aí Olha que tem um maluco na área que quer me treinar Cacias e vasos, rodados de menina É que eu vou te mandar Vai, vai, vai seu derrubado Seu caguete descarado Vai, vai, vai seu derrubado Meu caguete descarado Esse de cima é seu derrubado Vai, 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 a voete de escada Vai, vai, siga ele primeiro, se assoja na guitarra Vai Eu vou lhe contar no dia a dia, tô na correria Desmoer, limpar o gueto, siga o outro, esse trecho, sei Vai, 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 seu derrubado Eu vou lhe contar no dia a dia, tô na correria Eu vou lhe contar no dia a dia, tô na correria E pra quebrar, e pra quebrar Eu vou lhe contar no meu dia a dia Olha a correria Olha que tem um aluno na área que quer me treinar Mas se eu te machuado se liga e negue que eu vou te mandar Vai, vai, vai seu derrubado Vai, vai, vai seu cagoete descarado Vai, vai, vai seu derrubado Vai, vai, vai eu cargoete descarado Vai, vai, vai do seu derrubado Vai, vai, vai eu cargoete descarado Vai, 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 vai Se alguém entende o que eu digo Vai, vai, vai O resto pode expor ao ouvido Vai, vai, vai Porque a justiça do pobre Vai, vai, vai É o milagre dos ricos Vai, vai, vai Deixa eu ver se você sabe cantar essa música Perdeu o pai Ficou pequeno, ficou Deixa eu me cantar aí Ficou pequeno, ficou pequeno, ficou pequeno Ficou pequeno, ficou pequeno Pra lá, pra cá, hoje em cima aí Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Me aperta o som, velho Minha linha de frente A minha galera Quem sabe quem tá aí, velho O cara mudou de morada Ele veio na boteca na esquina Todo mundo tá à sua procura Vácilando aqui atrás da galera do ensino O cara mudou de morada Ele veio na boteca na esquina Todo mundo à sua procura Tudo bem, me ajuda aí, me ajuda aí Me dentrestaram por quê? É copiado por quê? Me dentrestaram por quê? Vacilou! Me dentrestaram por quê? Me dentrestaram por quê? Perdeu, pai Quem não vê, curtiu o nosso DVD Perdeu ou não perdeu? Perdeu ou não perdeu? Ei, Deus, que a gente ia se bater Perdeu, pai Perdeu, pai Perdeu Perdeu, pai Perdeu, pai Perdeu, pai Perdeu, pai Perdeu, pai Perdeu, pai Meu pai, meu pai, meu pai Meu pai, meu pai, meu pai O cara mudou de morada, a história vem logo pega as fita Todo mundo na sua procura O que eu quero achar, o que eu quero piado, o que eu quero piado, o que eu quero piado, o que eu quero piado O que eu quero piado, o que eu quero piado, o que eu quero piado Ele diz que a gente ia se manter e perdeu, pai, perdeu, pai, perdeu Meu pai, meu pai, meu pai, sua calha caiu, rapaz, 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 rapaz Já sabes quem tá, meu rapaz Meu pai, meu pai, meu pai, me comendo, cinco, dois, três Perdeu, 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 perdeu Perdeu, pai, perdeu, pai, perdeu, pai Perdeu, pai, perdeu, pai Joga baixinho, joga baixinho, vem comigo aqui Eu disse, joga a mozinha em cima aí, rebate na palma da mão, meu dedo Joga a mozinha em cima aí, rebate na palma da mão, meu dedo Quem foi de pirar já, diga, é Quem foi de pirar já, diga, é Quem é no estilo, diga, é Quem é no estilo, diga, é Ele diz que a gente ia se manter e perdeu, pai Perdeu, pai, perdeu, pai Perdeu, pai, perdeu, pai Perdeu, pai Pegue, perdeu, pai Perdeu, pai Vai pra frente, vem e se joga Vai pra frente, vem e se joga E vai pra frente, tem a corajosa Me deu Que massa, energia gostosa, hein? Gente, mais uma música nova da família no estilo Música do nosso grande Anderson Curió Que se chama Quem Mora no Gato É do cheiro, é do cheiro Quem for de gueto abre os braços Quem for do gueto for favela Abre os braços Abre os braços pra tudo de bom entrar Na nossa vida Quem mora no gueto sabe o que sente no peito A falta de manhã tá seu filho chorando na boca do pão Pensa é volta de um cidadão Viva no milhão, mas meu Deus quer o chão Pensa é volta de um cidadão 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 Calma, rapaz, calma que eu vou te dar som só É o caramba se queixando O que tá encerrando o mar Não sabe o que fazer, já tá encerrando o mar Mas tem que ficar Preste atenção No que eu vou colar No meio da avenida Sai do chão, sai do chão O que vai dar pra você Enquanto o chão você não vê Bote o seu óculos na mão Fique quando rola Eu disse bota no olho Me volta no olho E volta no olho Sai dessa confusão E aí, bota no olho E volta primeiro É que se saia de boi mão Me volta no olho Me volta no olho Sai dessa confusão E volta no olho E volta primeiro É que se saia de boi mão Eu disse eu Caramba, siga, senta o que tá, isso é tudo mal Não sabe o que fazer Mas me dê de boa, de boa Presta atenção, o que eu vou falar Não venho da menina quando o bicho pega Quando pega pra você E quando sai você não eu Bote o seu avião E aí Vem, que bota, 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 bota Vem, que bota, no olho, saia dessa confusão E bota, 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 bota De se botar no... Vem aí, rapaz! Vem aí, rapaz! Deixa o cara aí, rapaz! O bicho pega! O gueto o bicho pega! Quem faria muito vive! O gueto o bicho pega! 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 Eu sinto difícil em calvadia Ei, então, legal Não deixa comigo não Mas se você mexer E aí, quem é que faz? Sai da frente, sai da frente, sai da frente Pensou num estilo tudo bem diferente Sai da frente, sai da frente Pensou num estilo tudo bem diferente Sai da frente, sai da frente Pensou num estilo tudo bemимо Sai da frente, sai da frente Pega não segrede não Eu sou diferente Sai da frente, sai da frente Afei Maria Patrão Pede mão Quem fala muito vive e pô Sai do truque na sua Que eu não me aquecito Titi, tititi, rola compadia Amor, de me pôs Só tão lhe derrubou De que eu fique na sua aqui Outside on me aquece Tik, ti, ti, ti Rola compadia Só que não teremos Rola compadia Rola compadia Rola compadia Rola compadia Rola compadia Rola compadia Sai da prensa, sai da prensa Não sou no estilo do grupo é diferente Sai da prensa, sai da prensa Quem fala muito vive pouco Quem fala muito vive pouco Quem fala muito vive pouco Meu Deus! Quem fala muito vive pouco Vem vipou Vem vipou Sua de bude Sua de bude Vem carinha vipou Vem carinha vipou Vem carinha vipou Vem carinha vipou Eu vou pegar o teste meninas hein Eu já to sabendo Você relaxou na bica Se lavou e ta toda cheia nossa Agora te chamo ao palco Pois fiquei sabendo você é perigosa Bolon disse e me disse Que você era criando bubuca Quando sobe é o palco Coisa no seu nome Sua de bude 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 Você tá preparado Tome, 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 tome Sua de bude Sua de bude Toma Sua de bude Sua de bude Toma Sua de bude Vem Maria Joaquina Sua de bude Toma Sua de bude Toma E aí Toma Toma Sua de bude Toma 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 Gente, agora eu vou chamar uma pessoa aqui É uma convidada especial da Família do Estilo Ela que é dançarina e coleógrafa Patrícia Pode ir Vem pra cá Chegou a hora que ela fazia uma novadeza Não aguenta Vamos lá Gostei relaxando a bica Se não foi, tá toda gerosa Agora te chamo ao palco Pois fica sabendo que você é perigosa Quando eu disse, me disse Que você era criando bubuca Quando sobe, é o palco Pensando que você não toca Seu rádio deu Seu rádio deu Olha a dança como é que é E é que o negão E a negônia E que o negão E a negônia Você tá preparando Tome, 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 tome É surra de volta, surra de volta, surra de volta Surra de volta, surra de volta, surra de volta Surra de volta, surra de volta, surra de volta Joga baixinho, aí Deixa eu chamar uma pessoa pra ser maltratada Cadê Sirigueixo? Vem cá, Sirigueixo Patrícia Santolim vai fazer O Amar Vadeza com você Vou botar você mesmo Não, melhor, vem cá, Sirigueixo Sente aqui, melhor Aqui, ó Isso Um pouquinho mais pra trás Isso Um tequidão A negônia Um tequidão E a negônia Você tá preparado? Tome, 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 tome É surra de volta, surra de volta É surra de volta, surra de volta A surra de bonda, a surra de bonda 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 Ela quer, Gil? Quem é? Quem é? Quem é? Ela fica no chão Gil Ela quer ficar na sala Quer ficar na cozinha Quer ficar no chão E você quer ficar na sala Fica na cozinha Quer ficar no bato Quer ficar no chão Quer ficar no chão Quer ficar no chão Então Eu disse quer ficar no chão Chão Então Chão 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 Não Quero, 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 quero ficar no chão No sábado, panta, no legão Mas se ele quiser pegar a banana, ele ia pegar aqui, ó Olha a banana, olha a banana, dona Maria É o saco de banana Rural Olha a banana Olha a banana É o carro da condominha, passando na sua porta Olha a banana Eu disse muito obrigado, otário, eu queria agradecer Mas fiquei chateado, quando você era um cara bacana Te deduzou o bicicleta Mas ele só quer o que, Gil? Só quer banana, irmão! O que a gente tem que fazer, nego, pô? Temos que dar banana nesse otário mais uma vez? Peraí, você... Aí vê se eu pego a pesada Ele quer o que? Ele quer o que? Mas você só pedia! Ele quer o que não? Ele quer o que é? Você era um cara bacana Te dedou somente, se trate, você só pedia, mano Te dedou somente, se trate, você só pedia Beba, 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 beba Beba, beba Viva, bebra ... ... Uma perdão a vorriga A jovem não saiba Uma perdão a dor Uma perdão a dor Uma perdão a dor Uma perdão a dor Eu te disse muito obrigado, otário, eu queria agradecer Meu Deus, que banana! Tome, 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 tome Mais uma música nova, hein? Ai, que golaço! Um sonho, um olhar que chamou a atenção Corpo suado, me mata de tensão Pede conchete e o pãe vai se dar Corpo suado, me mata de tensão 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 Ai, que golaço! E o agudo laço gostoso Ai, que golaço! E o agudo laço gostoso Quentinho Quentinho, quentinho, quentinho Quentinho amor E o agudo laço gostoso E o agudo laço gostoso Corpo suado, me mata de tensão 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 Se for por você Eu parto por o atato e faço Todo nosso amor e nenhum abraço Olha que golasso, é quem golasso gostoso Vira que golasso gostoso Olha que golasso gostoso Aqui golaço, aqui golaço, aqui golaço gostoso Aqui golaço, foi, 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 foi Mais uma música da família no estilo, especialmente pras meninas Apaixonadas, hein? Fica comigo Por quê? A gente nunca fala de amor quando tá junto Por quê? Por quê? Por quê? E dá uma nova chance para o nosso amor Por quê? 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 la Eu tô filho de forte, nessa batalha Eu tô filho de forte, chua, chua, chua E eu sou a chua, e eu sou a chua E jogue a bolsinha em cima, a bolsinha em cima E eu sou a chua, e eu sou a chua E eu sou a chua, e eu sou a chua Eu tenho um parão que leva tudo, quando é ferro vai levar E eu sou a chua, e eu sou a chua Joga baixinho aí Gente, eu quero mandar um abraço de coração Ao grande parceiro da família do estilo Greg Márcio Vito, toda a família Pichirico Eles realmente são merecedores desse sucesso maravilhoso Porque são pé no chão, e só faz música porradora Alô Márcio Vito, meu parceiro, Pichirico Que ele abraça, hein? Pichirico E eu sou a chua, e eu sou a chua E eu sou a chua, e eu sou a chua Eu tenho um parão que leva tudo, quando é ferro vai levar E eu sou a chua, e eu sou a chua Olha, meu Deus me dá de força, com essa cara levanta E eu sou a chua, e eu sou a chua Eu tenho um parão que leva tudo, quando é ferro vai levar E eu sou a chua, e eu sou a chua Agora joga bem baixinho, joga a mãozinha em cima Agora bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Que coisa linda Que coisa linda No três Eu quero ver a galera invadindo pro lado de lá, hein? Agora aponta pra lá Aponta pra lá Aponta pra lá Aponta pra lá Um, dois Um, dois Pode pular, pode pular E a madeira vai meitar E o corpo vai meter E a madeira vai meitar E o corpo vai meander E a madeira vai me dar E a madeira vai meitar Mas vai baixinho agora Aponta pela Aponta pela Aponta pela Eu quero só, só a galera do Bahia Só a galera do Bahia A puta pra lá, a puta pra lá A puta, segue o seu alívio Pode pular, pode pular Que a madeira vai ter É que o corpo vai comer Pode pular, pode pular Que a madeira vai ter É que o corpo vai comer Na madeira vai ter É que o corpo vai comer Pode pular, pode pular Que a madeira vai ter De luz Eu tô no corredor Música Vai, 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 vai Ô, porta a mão na cabeça que vai começar O Rebornésson Rebolechão a chão Rebolechão a chão Rebolechão a chão Rebolechão a chão Rebolechão-chão Pensa logo galera, presta atenção Que vai te deixar no boato Vem me ligando um pedido de paz Vai começar o suído, no suído é novo Pensa tudo demais, mulheres na frente, roubem a pele Bota a mão na cabeça que vai começar O Rebolechão 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 O Reboleção Bota a mulher cabeça aqui, vai! Faz o Adair! Acelino Popó Freitas! Música Música Você é muito fã de pontos, eu me lembro muito bem Que Acelino Popó Freitas nunca bateu, é só ninguém Você é muito fã de pontos, eu me lembro muito bem Que Acelino Popó Freitas nunca bateu, é só ninguém Era jeve direto, cruzado direto O negão que ficasse esperto Se o negão vacilasse o local que era certo O negão que ficasse esperto Se o negão vacilasse o local que era certo O negão que ficasse esperto Se o negão vacilasse o local que era certo O negão que ficasse esperto Olha aqui a boa dele É que quando o povo lutava Era mais ou menos assim Batê, cair, Iran bater, cảí Era bater, cair, era bater, cair Sebra pra pra die, ti, ti, ti Era bater, cair, era bater, cair Sebra pra pra die, ti, ti, ti Era bater, cair, era bater, cair Era bater, cair, era bater, cair O novo imediatus ali no Vlichkeito em pedra Quando não dava assistia para Que a bancada era certa Oh, 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 oh Ele tava assim, esquivar quando o menino esperava É que quando o popó lutava Era mais domingo assim Era bater, cair, era bater Cair, era bater Sem pra 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 nem ti 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 Era bater, cair, era bater Era bater, cair, sem pra 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 nem ti 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 Era bater, cair, era bater Cair, era bater, cair, era bater Viu! Rap, 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 cruzado, direto O negão que fica suspeito Se o negão vacilar, se o loucão tirar certo O negão que fica suspeito Se o negão vacilar, se o loucão tirar certo O negão que fica suspeito Se o negão vacilar, se o loucão tirar certo É que quando o popó lutava Era mais domingo assim Era mais domingo assim Cai, era abatê, cai Era abatê, cai, era abatê Cai, era abatê, cai Vem, 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 vem Vai abatê, cai, era abatê, cai Vem, 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 vem É abatê, cai, era abatê Cai, era abatê, cai Deixa aqui o grande abraço ao Celino, Pompon Freitas Vem com a família mexendo Tá muito lisonjeado em ter feito essa música Pra um cara que realmente É a história real De um pugilista Que lutou muito pra chegar onde chegou Então A Celina e o Papa Freitas Era mais ou menos assim O Miguel é Celino Vencido no monte de pedra Onde eu tava sem esquivar Que a bancada era certa O Miguel é Celino Vencido no monte de pedra Onde eu tava E aí meu vento de vira já E aí meu vento de vira 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 Ser Moxel não é ser violento Se você acha que circo de mim profissão Esse não é seu talento Se espera que o cara que nos trouxe alegria Acelino Popofeta que o mundo conheça o orgulho da Maria Acelino Popofeta que o mundo conheça o orgulho da Maria Acelino Popofeta que o mundo conheça o orgulho da Maria Acelino Popofeta que o mundo conheça o orgulho da Maria Acelino Popofeta que o mundo conheça o orgulho da Maria Acelino Popofeta que o mundo conheça o orgulho da Maria Acelino Popofeta que o mundo conheça o orgulho da Maria Acelino Popofeta que o mundo conheça o orgulho da Maria Acelino Popofeta que o mundo conheça o orgulho da Maria Acelino Popofeta que o mundo conheça o orgulho da Maria Acelino Popofeta que o mundo conheça o orgulho da Maria Acelino Popofeta que o mundo conheça o orgulho da Maria Parece que a soma é pior que mudou Verdadeira atrás da lá do rio Parece que a soma é pior que mudou Ele anda pro chão no meu saco Todo lugar tem um peru, tem ou não tem? Todo lugar tem um caguete, tem ou não tem? Todo lugar tem um peru É Dizibã Senegal E olha aí 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 Parece que a soma é pior que mudou Verdadeira atrás da lá do rio E olha aí 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 Parece que a soma é pior que mudou Parece que a soma é pior que mudou Era dele atrás da lá do rio Parece que a soma é pior que mudou Parece que a soma é pior que mudou Chegou o final de semana, o cara pega o carro, para dar rolê A gente da noite caiu, manda o celular, o cara te sugera Seguel, olha qual foi, sequel, qual foi? Detilo do é o número no meio da favela, qual foi? Olha qual foi, sequel, olha qual foi, sequel Uma flor que você gerou, rosa, branha ou amarela Fala a vergonha, fala a vergonha Qual foi sequel, olha qual foi? Detilo do é o número no meio da favela, qual foi? Olha qual foi, sequel, tem a vacina Esquerda, exce vezes, eu sei que essa flor é daquela Chegou o final de semana o cara pega o carro para dar rolê Passa no lava-chato, manda o carro Passa de que a noite caiu, mas não se lembrou Olha qual foi o estilo do alumno do meio da favela Olha qual foi o estilo do alumno do meio da favela Qual a flor que você não me roça branca ou amarela Olha qual foi o estilo do alumno do meio da favela Olha qual foi o estilo do alumno do meio da favela Lembre-se da minha espontânea, eu sei que essa flor é daqui a... Chegou o amor Champai de capa, capa, capa Esse realmente tá sequelado Pra capir de Peloso Olha, se enxergue, se olhe Ou será que não vê E que esse papo te atrasou Eu fiquei surpreso, de verdade Família no estilo bate uma palma agora pra galera Essa música A gente lançou aqui Na Páscoa, não foi isso? E a galera sabe cantar Ô, pra capir de Peloso Presta atenção que meu gueto Abraça o que é meu Vem de novo aí, pai Olha, se enxergue, se olhe Não abala minha estrutura não Só a galera Não tem de mascar o chiclete, senão fica entalado Meu Deus do céu, só vive nesse papo de otário Não vem caracara, só vive mandando recado Admita, eu te incomodo pra caralho Agora é a vera Olha, se enxergue, se olhe Do veneno eu te dou mais uma dose Ou será que não vê Que me balança, mas não é o bem que esse papo de atrasou Não abala minha estrutura não Vai! Ganário Canário Meu Deus do céu, só vive nesse papo de otário Não vem caracara, só vive mandando recado Advanta, eu te incomodo pra caralho Não quer se vasca o chiclete, senão fica entalado Não banal西ão só vive nesse papo de otário Não vem caracara, só vive mandando recado Admita, eu te incomodo Advanta em nicodão É ninguém esquece de maskou É ninguém esquece deivas por Ele ninguém se quis ativizou, mas cê viu hoje no chile morreu Deve tirar a cabeça, deve tá ficando louco Foi respeito aos demais, eu sou dois filhos, professor de frio Canário Canário Meu Deus do céu, só vive nesse papo de otário Canário Eu vi cara a cara, só vive botando recado Canário Admito-te com outro pra caralho Canário Chilo Canário 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 A deus aí O que o canário já era virou, paca, pincel O que o canário já era virou, paca, pincel O que o canário já era virou, paca, pincel O que o canário já era virou, paca, pincel Qual a nossa cheira se olhe, o veneno de novo vai dar Ou será que não vê, que me balança melhor me derrubar Vai com o capote atrasso Com uma bala no meu estrutura não Querostoffa vou�te Canário Não vedo empe beleza Não vedo em basca o Ch видел que se meu filho encerrado Canário Vai com o capote beasts Calário Eu vi caracara com a sua vida botando um recado Calário ADMIN Cant duque was Presid 101 Coloca pra ca** Calário Vai com o capote Não vedo empedura Ele vai com o capote Calário Vai com o capote Calário Vai com o mar Calário E só vem me botando recados Admito tu incomodo Ele não me tira da minha cabeça Nem tá ficando louco Conhecimento aos demais Eu sou no estilo vertôncanja Canário Canário Eu tô no céu de salvinho Esse barco é um otário Vou pegar na cara sabendo Vou botar no recado Canário A grita te incomoda pra caralho Filho O otário O canário É que o Canário já era Virou 있는데 É que o canário já era Virou ô Passarinhos A porrada da família do estilo é tão forte Que cria até pedra no rim Música minha e de todo o meu gento de pirajá Sou do povo Sou do povo Eu sou do povo Sou do povo Está no chão, está no chão Sou do povo 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 É isso aí Nada tem mais valor Criança dormindo na praça O sonho de ir pra escola Na celebra da vida Pedindo esmola Onde isso vai parar E aí E o povo bota, bota, bota pra casa Sai do chão, sai do chão E o povo bota, bota, bota pra ir atrás E vai na velha luta Seu medo de tropeçar E o povo bota, bota, bota pra casa E o povo bota, bota, bota pra casa Eu sou do povo Sou do povo, sou do povo Que meu povo, que meu povo É isso aí Eu posso morar E o povo É isso aí E aласти Сm. O povo bota, 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 e o povo Olha a criança dormindo na praça Sonho de ir pra escola Na estrangeira, na vida perdido E fora, quem sabe de vinho Ele se vai clarando Só nos errar a sua coisa, fez Deus Fez Deus E o povo bota a bola Bota pra quebrar Vai na venda, luta Sem medo de falar O povo bota a bola Bota pra quebrar Vai na venda, luta Sem medo de tropeçar O povo bota a bola Bota pra quebrar O povo bota a bola Bota pra quebrar Que eu sou do povo Sou do povo, sou do povo E meu povo, e meu povo Bota a bola Bota a bola Bota a bola Bota a bola Todo povo, todo povo Todo povo, todo povo Todo povo, todo povo Olha se liga, decou 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 E o povo bota a bola E o povo bota a bola Só quero te dizer Duop Bota a bola Bota a bola Bota a bola Bota a bola Saiba O povo bota a bola Perto de mim Já não tenho razão Pra o meu coração viver assim Longe do que tinha Quero te dizer Se isso de você é aqui Perto de mim Já não tenho razão Pra o meu coração viver assim Longe do que tinha Só os apaixonados cantam aí, vai Vem! Vivo na paz Vem meu amor E é tão difícil pra mim Viver assim Volta por favor Só os apaixonados cantam aí, vai Vem! 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 Vou cantar, vou gritar Para o mundo inteiro Só quero te dizer Se isso de você é aqui Vem! 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 Já não tenho razão Pra o meu coração viver assim Vem! Vem! Oh! Chama que eu vou lá Vem meu amor Que eu não consigo mais Vivo na paz Sem o teu amor Teu amor Que é tão difícil pra mim Viver assim Volta por favor Disse quando eu te vi Não me reconheci Tentei transparecer Você me torna Me deixou dizer Que o amor que nasceu Tu de repente Que até hoje está presente aqui Em mim Quero, quero dizer Se isso de você é o que Já não tem razão Já não tem razão Já houve aparação Viver assim Volta por favor Quero te dizer Quero te dizer Quero te dizer Se isso de você é o que Já não tem razão Já houve aparação Já não tem razãoات Mas a gente tem razão O que é pe matching Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh Oh, oh, oh 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 m Oh, oh, oh Oh, oh 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 Żechez vous Valeu adorar Eu acreditar Que iria vencer Então poderia sonhar Valeu a pena Hoje eu estou Obrigado Jesus Obrigado Senhor Obrigado Jesus Por essa luz E me conduz E me conduz Só quero agradecer Adeus a você Adeus o me guiar Você só me fazer brilhar Um, dois, um, dois, três e... Não tem fé em Deus Eu quero ficar escutando o coração Pode se acreditar Não cantamos assim Por isso temos que lutar E seguir adiante Existir jamais tem que ser perseverante Acredita em Deus E comigo cante Muito obrigado Jesus Por essa luz Que o quê? Só quero agradecer Agradecer Adeus a você Adeus o me guiar Vocês vão me fazer brilhar Eu, dois, três e... Eu, dois, três e... Eu, dois, três e... Eu, dois, três... Muito obrigado, Jesus Muito obrigado, Jesus Que tem fé em Deus, joga a mãozinha em cima Que acredita em Deus, acredita em um mundo melhor Joga a mãozinha em cima E cante comigo assim Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Perdeu o pai Ficou pequeno, ficou estreito Vai! Tchubiro 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 Pra lá, virou Pra lá, virou Pra lá, virou Apercussão E a minha galera E a minha galera Tudo bem O cara mudou de morada Diforta Fleta Paulense Domingadas Uma esposa Essa é a pergunta que não quer calar Agora luta Vem cá estar no porquinho Vem cá estar no porquinho Luta Vem cá estar no Porquinho Ele disse que a gente ia se manter Perdeu pai, perdeu pai, perdeu Perdeu pai, perdeu pai, perdeu pai Sua cara caiu, meu rapaz Perdeu pai, perdeu pai, perdeu pai Perdeu pai, perdeu pai, perdeu pai Pegou o pequeno, ficou estreito 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 Pegou o pequeno, perdeu pai Perdeu pai, perdeu Perdeu pai, perdeu pai, perdeu pai Perdeu pai, perdeu pai, perdeu pai Tchau, tchau Na sua altura Vou me afastar com o que Vou me afastar com o que Vou me afastar com o que O nosso amor Tá doido Vem me afastar com o que Veste o que? E perdeu o pai Perdeu o pai Perdeu Perdeu o pai 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 Ficou pequeno, ficou estranho Perdeu Perdeu o pai 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 O que é isso? 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 O que é isso?